Oi pessoal, que bom ver vocês mais uma vez por aqui, muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que o Datena abandona programa às pressas por causa da sua neta, e vamos falar também o que aconteceu com ela. Você quer saber mais detalhes? Mas antes se inscreva no canal para sempre receber as melhores notícias, e bora pro vídeo. Durante uma recente apresentação do programa Brasil Urgente na Band, o apresentador Datena contou que precisou abandonar o seu programa de rádio depois de receber uma difícil notícia sobre a sua netinha Camila, de 6 anos. A pequena estava internada com pneumonia. Enquanto ele conversava com a Kátia Fonseca, ele disse, Você sabe que eu larguei o programa de hoje por causa disso? Quando eu fiquei sabendo, no meio do programa de rádio, parece que minha adrenalina baixou de uma vez. Sinceramente, parece que eu perdi uns 5 anos da minha vida com esse problema da Camila. Afirmou o apresentador. Apesar do susto, felizmente a pequena já recebeu alta e já está em casa. E o apresentador fez questão de fazer um agradecimento a todos os profissionais que cuidaram da sua neta. Ele agradeceu a todos dizendo, Eu estou feliz da vida porque a Camila saiu do hospital e foi para casa. Vai ficar um mês lá em casa sob cuidados. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Continua tomando uns remedinhos. Eu agradeço todos os telespectadores da Band, meus amigos, que oraram e rezaram pela Camila, disse ele. O Datena também fez questão de mandar um recado para os profissionais do hospital que cuidaram da sua neta, dizendo, Agradeço todo o pessoal do Hospital Sírio-Libanês, desde o pessoal que faz a limpeza, até os médicos que foram fantásticos. Aos meus amigos Davi, ao Calil, ao Francisco, aos enfermeiros e enfermeiras, concluiu o apresentador. Mas que situação né? Mas também quem não ficaria abalado com uma notícia dessa? Mesmo sendo um grande profissional, nessa hora o emocional toma conta. Não tem jeito. Que bom que a pequena já tá melhor, logo logo vai tá correndo por todos os cantos da casa do Datena. E você, o que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. Um forte abraço e um beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto